Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmatei no rola, sou, quero ver quem aguenta Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmatei no rola, sou, quero ver quem aguenta Pesadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmatei no rola, sou, quero ver quem aguenta Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmatei no rola, sou, quero ver quem aguenta E a papá quer me falar Vem, vem Alô do Rio do Carvalho, tamo o joão do papá Alô Lucas da Mídia, fizeram o carili Alô Genil, fizeram o oficial Faca no Piseiro, pra que a mão usou Chama na cadranca, é pra tocar no balão Alô Daivin, valeu, DT Tô no meu quarto sozinho, assistindo seus vídeos, morri de tesão Nossa, que coisa gostosa, tá maravilhosa essa raba no chão Vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, abeta o mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abeta o mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abeta o mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abeta o mágico, o body fica bem mais divertido E vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, abeta o mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abeta o mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abeta o mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abeta o mágico E vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, abeta o mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abeta o mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abeta o mágico, o body fica bem mais divertido Vem, 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 vem E o que? Super Fantástico, abeta o mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abeta o mágico Chame-se a turma da pisarinha, é pra tocar no Paredão Vem! Alô Piseira Oficial, alô Genilso, tamo junto papai Alô bandido com a vaca, o dragona estourado Rasga! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!